Bom, naturalmente, vindo de uma família que tem um sambista também, esse conhecimento do Nelson já veio dentro de casa, né? E depois ele se fortaleceu também por uma coincidência, que o Sonvaz caindo fanático, e ele também é. Isso ajudou também. Mas o clássico, né, do Agoniza Mais Não Morre, é o samba que hoje em dia, essa nova geração que eu venho acompanhando bastante, nós temos um pouco, temos muito orgulho de ter esse samba como referência, porque essa nova geração, ela vem realmente de encontro às imposições do mercado, do mercado fonográfico também, das grandes multinacionais, fazendo o samba de verdade, o samba que agoniza, mas não morre, que alguém sempre te socorre antes do suspiro derradeiro.